Olha a escavadeirinha no rolo aí, ó. Vai vendo. O inspirador é aquele japonês ali, ó. Vai vendo a mercadoria. Tá com vazamentinho na caixa seca. Olha aí, sergente. Tá com vazamento dentro da caixa seca, ó. A mela ali, ó. Mela aqui, ó. Cheio de óleo, tá vendo? Cheio de óleo dentro da caixa seca. Então vai ser o retentor daqui, ó. Mas tem que tirar o motor fora, né? Olha só a situação. Tem que cobrar mais caro pra tirar um trem desse daí dentro. Eles põem o motor e montam o chassi em volta do motor. Agora o motor não sai. Vai ter que ir pelando ele de pouco aí dentro aí pra ver se dá espaço pra ele sair. Vou tirar essa carenajada tudo aí, ó. Olha a situação. Metade já tá no chão? Metade. Você tirou as latinhas levinhas, mano. É, então. Tá no chão, vai ter que desmontar mais. Que situação, hein? Tem que montar lá na linha de... Tirar isso aqui pra conseguir ver o outro suporte daqui. Não tá montando? Nem montagem. Nem montagem. Vai pôr lá na linha de montagem lá e começar tudo de novo. Só que não vai pôr do contrário, dá certo pra trás. Sortar a volta, que aqui os coxinhos ficam na tampa. Tirar fora a bomba. Olha que situação, rapaz. Fechar assim. Serginho, pra você ficar só olhando. Não, pega. Pega uma chave na mão, moço. Vai, Serginho. Pega uma chave e sorte esse negócio aí, moço. Só fica olhando. É, não precisa de fiscal aqui não. Não precisa de fiscal. Pega uma chave e ajuda a sortar esse aí, moço. Pelo amor de Deus. Os portugueses só ficam deitados lá, ó. Operador também? Operador. O bem de ferro é comendo, senhor. Operador tá juntando até ferro. Olha o cafézinho da manhã dele aí, ó. Pra inteirar o salário. Pra inteirar o salário dele. É, coitado feia. Essa é uma new rolinha. Vamos ver se tem o nome dela aqui, ó. É a E27B. P27B. A maquininha do menino, aquela ali, rapaz. A 18-45. Lapidamos a bomba, mas ela já tinha sido lixada quatro vezes. Tinha marca. Lapidamos a bomba dela. Melhorou. Mas não ficou bom, não. Ela ficou bom uns... 60% ela melhorou. Mas ainda tá... Tá murchando. Tá murchando bem. Essa aqui acabou de montar. Nós vamos testar já, já. Vamos ver o que que tá acontecendo com isso aqui, ó. Isso vai ficar bom. E essa aí... Tirar esse motorzinho aí, ó. Só a mercadoria. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.